Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a essa segunda live da série Diálogos Antropológicos. Vamos chegando, os que estiverem aí. Só me avisem, por favor, se está tudo bem com o som e com a imagem, se tem alguma dificuldade para a gente poder dar início. Boa noite, Luiz. Olá, Rafael, Mônica. Boa noite. Olha só, gente. Estou ficando doido mesmo, né? Boa tarde, pessoal. Amém, Padre Wesley. Obrigado. Tudo ok? Muito bem, Jaqueline. Então, vamos lá. Vamos aproveitar o tempo para a gente... A proposta é que a gente faça estes encontros sempre muito rapidinho mesmo, tá? Então, quem não teve oportunidade na semana passada, o vídeo da semana passada, na introdução que eu faço para essa proposta, eu fico aí um convite para assistir o da semana passada, que foi mesmo para dar uma palhinha daquilo que eu estou pretendendo fazer aí toda sexta-feira, nesse horário das duas da tarde, tá? Que eu estou chamando de Diálogos Antropológicos. Então, eu vou avançar como se vocês soubessem, tá? Então, eu tinha dito para vocês que a proposta é fazer uma coisa encadeada na outra, tá? Então, vai ter mesmo, né? Um caráter um tanto quanto definido por um certo horizonte formal, né? Mas eu vou fazendo um passo a passo com vocês aqui, um pouco orientado por aquele conjunto de obras que eu mencionei para vocês, tá? depois daqueles que quiserem, né? Saber quais são as obras. Primeiro, dê uma fuçada lá no primeiro vídeo, pelo amor de Deus, né? Que tá tudo, eu mostrei uma por uma delas, citei quais que são as que eu vou usar, mas também fica aí, eu me coloco à disposição caso alguém não tenha conseguido anotar. Mas, de qualquer forma, a primeira dica é olha, anota e qualquer coisa a gente conversa. Bom, nós vamos começar hoje, então, né? Então, eu repito, né? Vai ser muito sistemático o caminho que nós vamos fazer, tá, pessoal? Então, eu quero mesmo, é um curso, vamos dizer assim, né? De filosofia, desculpa, de antropologia filosófica, tá? Então, nós vamos fazer uma coisa passo a passo, direitinho, né? Espero que todo mundo caminhe junto comigo e, em haver dificuldades, estou aí à disposição para a gente se ajudar a entender, tá bom? Então, o que nós vamos fazer hoje, nós vamos começar com uma definição, tá? Uma definição clássica, uma definição que, na verdade, remonta ao século V, século VI, na verdade, né? É um autor que viveu entre o ano de 480 e 520 e poucos, tá? Quase 530, mais ou menos, que é o chamado Severino Boécio, tá? O Boécio, ele define, né? A pessoa, usando uma expressão que é já clássica, né? Que ele diz, persona propria digitur, substância individua racionalis naturei, né? A pessoa, né? Pra dizer propriamente, ele diz, né? É a substância individual de natureza racional. Então, aqui é o ponto de partida nosso, né? Temos uma definição clássica de pessoa que, vamos partir dessa definição clássica, né? É a substância individual de natureza racional. Dessas palavras todas, né? Qual aquela que é a mais importante em termos de compreensão disso que nós estamos chamando de pessoa, né? Não é nem substância, nem individual, mas é justamente a ideia de natureza racional, né? Então, a gente tem que focar agora no problema, né? Razão, problema racional. O que que significa racional? O que que significa que a pessoa, né? Tem natureza racional. Porque ao entender a natureza da coisa, né? Que tá em jogo aqui e nós estamos falando da pessoa, a gente vai entender um pouco melhor o que que é a pessoa propriamente dita, tá? Então, essa é a nossa conversa de hoje, nós vamos girar em torno, hoje e mais algumas aulas, muito certamente nós vamos gastar mais do que uma live como essa pra falar sobre isto, tá? Nós vamos falar sobre razão, né? Eu tô falando de aula, é o vício de professor, perdoem-me. Então, nós vamos falar hoje do que que é racional, beleza? Bom, o que que interessa pra gente, então? De cara, a gente precisa entender o seguinte, ao falar, né? Ao usar a palavra racional, a gente tá entrando dentro de um mundo na filosofia, a gente pode entrar em vários mundos na filosofia ao abordar, né? Na perspectiva da filosofia, o tema da racionalidade, tá? Mas um deles é muito importante, né? Que é justamente o mundo da epistemologia, né? O mundo do conhecimento, né? Do discurso acerca do conhecimento, né? O aspecto racional em nós é aquele aspecto que, de uma maneira bastante concreta, diz respeito, né? A processos cognitivos, tá? Então, vejam que interessante, né? Porque já aqui já temos uma questão significativa, porque se a gente começar a pensar um pouquinho, né? A questão cognitiva, a questão do conhecer, conhecer, ela pertence, né? A pessoa, certamente, mas o que nós vamos falar nessa live de hoje vai mostrar pra vocês como, no fim, né? Há algo desse aspecto cognitivo que não é, né? Exclusivamente da pessoa, tá bom? Mas eu não quero, né? Só quero dar pra vocês já algumas pistas do caminho que a gente vai fazer. Mas, de cara, né? Acho que a coisa importante é a gente entender isso. Nós estamos lidando aqui, né? Com o âmbito da filosofia, que é um âmbito muito preciso, tá? Apesar da gente estar falando, né? De antropologia, de antropologia filosófica, ao defini-lo, né? Ao definir a pessoa, né? Como substância individual de natureza racional, a gente tá, né? Colocando em diálogo, né? Vamos dizer assim, essa antropologia filosófica com uma certa epistemologia, tá? E aí, né? Acho que vale a pena a gente tentar recorrer, né? A um autor que dialogou, né? Com quem, na verdade, né? O Tomás de Aquino dialogou, né? Que é... Desculpa, com quem o Bo... Eu ia dizer que com quem o Boécio dialogou, mas o Boécio não dialogou porque ele viveu bem antes, né? De quem, de uma certa maneira, o Tomás de Aquino... Nós vamos falar do Tomás de Aquino, né? O Tomás de Aquino teve acesso à obra do Boécio. Então, a gente precisa... Eu quero partir de uma coisa que o Tomás de Aquino fala e aí a gente vai desenvolver o conteúdo dessa nossa conversa. O Tomás de Aquino, né? Ao falar, entre aspas, de uma certa epistemologia, tá? Ele tá dizendo pra gente que há na pessoa humana algumas capacidades, algumas faculdades, né? Que tem um certo papel cognitivo, um certo papel na dinâmica de conhecimento da pessoa humana, né? E ele diz que são duas, né? Duas as faculdades que estão envolvidas nesse processo, né? Que a gente pode chamar aí de cognição. São as seguintes faculdades, a razão, que ele chama de ratio, e o intelecto, né? Que aparece na obra dele como intelectus, tá? Hoje eu quero dedicar atenção, né? A nossa atenção, dedicar essa live, uma atenção especial ao tema da razão, da ratio, tá? Então, eu não tô falando aqui de razão, tal como, né? Quem já me ouviu falando aí algumas vezes de razão, né? Você vai logo confundir. Então, aqui eu tô falando de razão, quer dizer, pegando a palavra razão de dentro do contexto, né? Do pensamento tomista, e estou precisando este termo. Então, tô dando uma precisão aqui, uma precisão tomista pra esse termo, né? Ratio. E aí, a coisa interessante é que o que a gente precisa, né? Inclusive, olha que coisa, né? Eu tô acabando de dizer isso pra vocês. Vocês que já me ouviram algumas vezes falar de razão, né? Certamente vão encontrar um certo... Opa, tem alguma coisa que tá diferente nisso aqui que o Paulo tá falando, né? Do Santo Tomás de Aquino e aquilo que eu já escutei ele dizendo. Então, vamos retomar uma coisa bacana, né? Normalmente, a gente se quer entender, de fato, né? O significado de uma palavra, a melhor coisa que a gente deve fazer é retomar a origem, o significado original dessa palavra. Se a gente retoma a origem, a gente certamente vai estar entendendo um pouco melhor o que que é, né? Qual é o significado disso que a gente tá usando, né? A gente usa as palavras muito frequentemente sem saber o significado delas, tá? E é interessante porque, né? Alguém poderia objetar e dizer, não, mas espera lá, né? As palavras, né? Elas são resultado aí de acordos, né? Que não somos necessariamente acordos que todas as pessoas chegaram a pensar igual. Não, isso é só uma arbitrariedade, né? Não, não. As palavras, normalmente, elas nascem da experiência humana. A experiência humana, quem gosta de etimologia, né? Quem já estudou etimologia, vai identificar isso rapidamente, né? Normalmente, a etimologia, a gente vai lá no sânscrito, né? A gente vai nas línguas mais antigas, né? O proto-indo-europeu, né? A gente vai ver que as palavras, normalmente, elas têm um significado que tá vinculado já a uma experiência que a pessoa faz. Então, muitas vezes, tem palavras que são, inclusive, onomatopeias, né? Elas têm origem a partir de onomatopeias, né? Então, a gente, com isso, consegue entender melhor o significado delas. A palavra razão, né? Ela tem origem numa palavra mais antiga, né? Do latim, que é a palavra reor, né? R-E-O-R, né? Reor, em latim, significa, justamente, contar. Calcular. Significa calcular. Não é à toa, né? Que, de uma maneira bastante evidente, sobretudo pra nós hoje em dia, né? A gente, quando usa a palavra rácio, né? Por exemplo, no computador, né? Você clica lá com o botão direito do mouse na tela do computador, você vai ver lá, hein? Tem uma opção, né? A rácio do vídeo, né? Ou seja, são as proporções, né? Do vídeo, né? Ele é 19 por 12, né? Então, a ideia de rácio, né? Ela tem muito mais que ver com essa ideia de proporção, na medida em que, justamente, a gente tá lidando com algo que é calculável, algo que é contável, né? Eu consigo contar, né? A rácio da tela do computador, ela é contável. Tem 19 polegadas por 12 polegadas. Então, olha que interessante, né? A razão, né? Agora eu vou parar de falar rácio, né? Entendam que eu vou usar a palavra razão ao longo dessa live, sempre me referindo a esse conceito, né? Tomista de rácio, tá bom? Porque assim eu não fico só usando palavras em latim aqui, que algum que chegue aí desprevenido não vai entender nada do que eu tô falando. Então, a razão, né? A forma como a razão opera, ela necessariamente pressupõe uma redução da realidade a uma quantidade. Quando a razão entra na jogada para conhecer a realidade, lembra? Estamos falando de um diálogo entre antropologia filosófica e epistemologia, epistemologia é o discurso sobre o conhecimento. Então, quando a razão entra na jogada para conhecer a realidade, o que que a razão faz? Ela pega o real e encaixa o real em alguma coisa que seja contável, que seja contabilizável, que seja calculável. Eu não olho para a tela do computador, eu olho para as medidas do computador, 19 por 12. É isso que eu estou fazendo. Eu não tô olhando para a realidade propriamente dita, eu tô olhando para algo desta realidade que cabe dentro de uma medida. A razão opera necessariamente assim. Ela reduz tudo a uma realidade que é calculável. Ela reduz tudo a uma realidade que seja mensurável. Usar uma palavra aqui que dá conta de todas aquelas que eu trouxe aí que são sinônimas de mensurável. Então, o que que a gente tem nesse sentido? A razão, ela se ocupa do quê? Ela se ocupa necessariamente daquilo que é extenso, que possui, portanto, medida, que possui movimento, movimento eu posso medir, que possui medida no sentido de peso, de extensão. A razão, ela se ocupa exatamente disso aqui. E como que normalmente ela lida com isso? Já disse isso para vocês, mas agora vamos entender essa dinâmica propriamente dita. Vamos pensar o seguinte, e o que que acontece quando eu lido com a realidade na perspectiva justamente da mensuração? O real é apenas aquilo que eu mensuro, e mensuro por quê? Para que eu possa ter uma clareza dos limites, do que que eu posso ou que eu não posso com aquela realidade. Então, a razão, ela é alguma coisa que vai dizer para você o seguinte, olha, você, sei lá, um exemplo, você não consegue dar um pulo de três metros de altura, por quê? Porque existe em você uma dificuldade que é resultado justamente do quê? De uma característica da sua matéria, de uma certa quantidade que está envolvida nessa matéria. Ou seja, eu posso ou não posso alguma coisa, justamente porque a matéria me oferece um certo limite, um limite que eu conheço. Eu tenho a medida desse limite. Eu não consigo ir para além de cinquenta centímetros. O meu salto não pode ser maior do que cinquenta centímetros. Então, a ideia da rácio, ela vai... presta atenção nisso, que isso aqui é uma passagem muito importante para a gente avançar nessa live de hoje, entender. Quando eu trabalho com a razão, eu trabalho com a razão para medir e trabalho com a razão para medir por quê? Porque eu quero algum tipo de eficácia, eu quero algum tipo de eficiência, eu quero algum resultado. Eu preciso de algum resultado. Um resultado que é medido, quantificável. A forma como a razão conhece é sempre, está sempre implicado um jeito de determinar o que a realidade é justamente para um uso da realidade conforme algo que eu já tenho antes previsto, ou pelo menos hipotetizado. Então, aqui vem a segunda palavra que é importante da gente entender. Porque o que a gente está fazendo quando a gente está mensurando? A gente, na verdade, mede, ou pelo menos mede, para verificar algo que a razão previamente já chegou a conceber como o horizonte para o qual ela aponta. Uma certa medida. Vamos dar um exemplo aqui. É noite, noite de lua cheia, e você está lá num descampado. Não tem luz artificial, só a luz da lua. E você está nesse descampado, e de repente, ao longe, você vê um vulto escuro. O que é que você faz? Você é um cientista. Vamos pensar assim, o racionalismo é algo que a gente identifica rapidamente com a posição típica do cientista. A gente até usa a expressão racionalismo científico. O racionalismo lida com isso mesmo. O racionalismo parte do pressuposto de que a faculdade necessária para eu conhecer a realidade é a razão, e razão entendida como medida mesmo. A razão entendida como essa capacidade de mensurar, de calcular a realidade. E calcular a realidade em vista de algo que eu já tenho previamente. Então, eu sou ali um cientista, um típico racionalista, naquele descampado, vejo ao longe aquele vulto escuro. Aí, o que eu faço? Eu me pergunto, o que é isso? E logo a razão entra em cena, e o que ela vai fazer? Ela vai trazer hipóteses. Ela vai levantar algumas hipóteses. Hipóteses essas que, vejam, elas têm todas que ver com este padrão de relação com o real, que pressupõe a possibilidade de cálculo, e por isso mesmo, porque eu posso calcular, eu consigo verificar. Eu consigo depois... Ah, eu imagino que deve ter um metro de comprimento. Eu preciso saber verificar isso. Hipoteticamente, aquele poste ali tem um metro de altura. A minha razão quer que eu verifique. Então, eu vou pegar uma régua e vou medir. Opa, tem um metro, um metro e dez. Errou, né? Então, eu vou fazer uma hipótese sobre aquele vulto escuro. E vamos supor, como eu me assustei quando eu vi o vulto negro, o vulto escuro, deve ser um ladrão. Bom, deve ser um ladrão. Como é que eu faço para verificar isso aqui? Vamos supor, então, que esse cientista, lá no campo, resolve, então, criar uma técnica de verificação, né? Da sua hipótese. E aí, a verificação que ele propõe é a seguinte. Bom, eu me assustei. Ladrões assustam. Então, vamos verificar se isto aqui é mesmo ladrão? Se eu não estou enganado, né? Se a minha hipótese é verdadeira? O que ele faz? Chama um terceiro, né? Uma outra pessoa, né? E aponta o vulto escuro e diz para a pessoa. Isso é um ladrão. A hipótese é de verificação. Se ele se assustar, eu estou certo. Se ele não se assustar, opa, precisamos verificar direito. Veja só, né? Eu sei que é uma hipótese totalmente absurda, né? Eu sei que é um, desculpa, é um exemplo totalmente absurdo. Mas eu só quero tornar para vocês um pouquinho, né? Numa dinâmica bem simplificada, a forma como opera a razão. Veja que coisa doida, né? Quando eu proponho esta forma de verificação, pode acontecer, sem dúvida nenhuma, que a terceira pessoa que eu chamo, né? Se assuste e eu então diga, beleza, estou diante de um ladrão. Pode ser que a terceira pessoa que eu chame não se assuste. E aí, a minha hipótese, né? Ela vai por água abaixo, eu tenho que fazer uma nova hipótese. Mas veja que enquanto eu estou fazendo isto, o que que está acontecendo? O vulto escuro está lá, eu não estou lidando com ele, eu estou lidando, na verdade, com uma coisa que eu estou lidando mera e simplesmente com uma hipótese. A realidade sai de cena. Aquilo que eu tenho na minha frente quando eu lido com esse padrão, né? De lidar com a realidade por via da razão, é uma forma de lidar com a realidade que, no fundo, no fundo, eu não estou lidando com a realidade. Eu estou lidando com uma hipótese. Eu estou lidando com uma coisa que está aqui dentro. Eu estou lidando com uma capacidade que eu tenho de medir as coisas. Essa aqui, né? É a primeira grande questão, né? Pra gente começar a entender adequadamente aquela definição lá do início, né? A pessoa como sendo a substância individual de natureza racional. O racional, será que é, né? Sendo que a gente é racional porque possui razão, sendo que a gente é racional porque possui intelecto, né? A razão, a racionalidade opera com a razão, a racionalidade opera também com o intelecto e o que é o próprio da razão, da racio, né? Na perspectiva atomista. Tem essa característica, né? A pergunta que eu já quero deixar lançada aqui pra vocês é, né? Quando eu opero nessa perspectiva, será que eu estou sendo pessoa? Então, é uma provocação, eu sei que é prévio aqui, né? Eu não cheguei nos finalmentes da nossa conversa de hoje. Mas já é uma coisa que eu quero deixar essa pulga atrás da orelha de vocês, né? Será que quando eu faço isso, será que quando eu lido com a realidade, encaixando a realidade em hipóteses que eu tenho, eu estou sendo, de fato, né? Agindo como uma pessoa? Eu estou sendo uma substância individual de natureza racional, né? Tudo bem até aqui? Então, vamos lá, né? Vocês poderiam, então, depois desse exemplo que eu dei, né? Do cientista, né? No descampado sob a lua, né? A luz da lua e o vulto escuro, vocês poderiam objetar, né? Virar pra mim e falar assim, ah, mas pera lá, tá checou? Isso aí é um problema apenas pra quem é cientista, né? Eu não sou cientista e por isso isso aqui pra mim não existe. Esse é o problema. Isso não é um padrão de pensamento exclusivamente do cientista. Eu e você fazemos exatamente isto um milhão de vezes. Um milhão de vezes. Quer dizer, o racionalismo, né? Ele, de uma maneira muito poderosa, né? Fincou raízes na gente, pessoal. Quer dizer, a gente opera muito frequentemente segundo esta lógica de pensamento. E querem ver exemplos disso? Vamos lá, vou dar um montão de exemplos pra vocês, né? De como a gente faz isso aqui, né? Mas, sobretudo, eu quero que vocês percebam o tipo de consequência que isso tem, né? A gente, só pra entender, olha como a gente faz, né? A gente nunca tá lidando com a realidade como ela é, né? A gente tá sempre lidando com a realidade a partir do que a gente tem na cabeça. De forma que a gente artificializa a realidade. Quer dizer, eu não ouço mais o meu amigo, eu não ouço o meu professor, quer dizer, eu não estou diante da minha esposa, eu não tô diante dos meus filhos, eu não tô diante do meu trabalho, como quem está diante destas coisas. A gente tá o tempo inteiro diante de hipóteses que a gente tem prévias. Hipóteses todas essas que têm em vista um padrão de comportamento, de ação nosso, que é um padrão de ação no sentido de uma verificação. A gente faz isso o tempo inteiro, a gente tá verificando, né? Então, eu tô lá escutando o meu amigo, eu tô lá escutando o meu cliente, eu tô lá diante dos meus filhos, eu tô lá no meu trabalho, tô lá realizando as minhas coisas, não respondendo aquilo que todas essas realidades me apresentam. Eu tô lidando com essas coisas a partir de hipóteses que eu tenho aqui e quero verificar, eu quero encaixar dentro de uma medida. Eu vou reduzir aquela realidade a um padrão calculável, a um padrão que se adapta a alguma maneira de calcular, alguma maneira de verificar, alguma maneira de verificar em vista do quê? De um resultado eficiente, adequado. Eu não quero que a minha hipótese seja negada, eu quero que a minha hipótese seja corroborada. É assim que a gente quer, ninguém faz uma hipótese esperando simplesmente que ela seja negada. A gente faz uma hipótese querendo que ela seja verificada de fato, que se corrobore a hipótese. Na ciência a gente faz isso. O problema é que não é só na ciência, a gente faz isso também no trabalho. A gente faz isso também na escolha profissional. Olha que coisa maluca. A gente escolhe a profissão não em vista de uma adesão nossa a uma provocação do que o real nos faz. A gente escolhe a profissão em vista normalmente do quê? Quanto tempo será que eu consigo me formar e ter um retorno do dinheiro investido na faculdade? Será que, com essa profissão aqui, eu vou conseguir ganhar 20 mil reais por mês como eu gostaria? Percebe que a gente está o tempo inteiro. A gente vai fazer orientação profissional. E aí a gente vai fazer orientação profissional. E o que a gente vai ficar verificando? Quais são as minhas habilidades? Putz, eu sei fazer... Eu gosto muito de matemática e sei me virar muito bem com matemática. A habilidade é um troço que a gente pode calcular. A escola, hoje em dia, trabalha com a ideia de habilidades e competências. Todo mundo deve estar lembrado disso. É, na verdade, uma educação constante, é um padrão de racionalidade que tem as características disso que eu estou dizendo para vocês. A gente entra na vida, em termos de uma educação formal, aprendendo a operar exclusivamente segundo a lógica da razão. A razão é entendida como capacidade de mensurar as coisas, de medir tudo, de encaixar tudo dentro de uma medida. A gente está o tempo inteiro fazendo isso. O tempo inteiro. E a gente não se casa com uma mulher. A gente se casa com uma hipótese. Tanto que a gente se casa, e se a hipótese não for corroborada, ah, não tem problema, a gente divorcia. A gente não tem filhos. A gente tem hipóteses. Ah, se meu filho não for o filho do homem que eu amo, ele não é meu filho. Ah, não, se meu filho tiver síndrome de Down, não, mas aí não dá. Olha como a gente faz. A gente não escolhe profissão, a gente escolhe hipóteses. A gente está o tempo inteiro lidando com a realidade a partir do quê? Hipóteses. A gente artificializa o mundo desse jeito. O mundo é só o que está dentro da minha cabeça e que cabe dentro da medida certinha de uma régua, de uma balança, de um escalímetro, seja lá do que for. Isso aqui é terrível. Quer dizer, porque seria pouco terrível se o que estivesse em jogo fosse apenas defeitos cognitivos. Não faria mal nenhum que aquele vulto escuro não fosse um ladrão, fosse uma pedra. A pedra não se sentiria ferida por ser chamada de ladrão. Agora, pessoal, quando é a mulher com quem eu vou me casar, quando é o homem com quem eu quero me casar, oh, oh, eis o problema. Ou seja, a gente sai, eu coloquei a antropologia filosófica em diálogo com a epistemologia. Olha o passo que eu estou dando. Eu estou colocando em diálogo também a antropologia filosófica com a ética. Com justamente certos valores universais, com uma certa vida moral nossa, que é tragicamente impactada quando o que está em jogo é um padrão de relacionamento com o real, segundo a lógica do mero raciocínio. Entendem o que eu estou dizendo? Então, a gente tem um problema grave aqui. É um problema grave aqui, de verdade. Muito grave, de verdade, muito importante. Porque a gente não está mais... Quando a gente opera nessa lógica, o que sai de cena, pessoal? A verdade sai de cena. A verdade não é a hipótese. Sequer a hipótese corroborada é a verdade. A hipótese corroborada é só um particular da verdade. É só um detalhe da verdade. Eu posso verificar a hipótese. Eu posso descobrir que aquele cara é um ladrão mesmo. Aquele vulto escuro é um ladrão mesmo. Posso verificar. Mas ladrão não é toda a verdade daquilo que eu vi. Ladrão não encerra tudo aquilo que eu vi. Ladrão tem certas medidas. Tem coisas que eu consigo medir, que eu consigo encaixar. E, de fato, houve um tempo em que havia pessoas que mediam o rosto das pessoas para saber se eles eram ou era ladrões. Tinha uma forma do nariz, uma forma do queixo, uma forma da orelha. E aí tinha medidas para isso. Então, vejam que coisa trágica que a gente tem diante dos olhos. Que a gente tem diante da gente quando a gente está lidando com a realidade desta perspectiva. Ou seja, a verdade sai de cena, pessoal. A verdade sai de cena e entra em cena só o que eu estou pensando. Entra em cena só a hipótese que eu quero verificar. E isso aqui, pessoal, revela uma profunda... Olha que coisa doida. Uma profunda irracionalidade. Povo, quando a gente opera exclusivamente usando este padrão de redução da realidade, eu me torno irracional. Vejam por que eu comecei dizendo... Persona, dittitur... Vou ler para vocês. Persona proper dittitur... Individua substância... Racionalis naturi. Por que eu comecei dizendo isso aqui para vocês? E por que eu estou apostando neste primeiro conceito, o conceito de razão, sendo que eu disse para vocês dois aqui. Razão e intelecto. Porque é aquele mais imediatamente... Que emerge mais imediatamente quando a gente fala que tem uma natureza racional. Quando eu penso que a pessoa é a substância individual de natureza racional, qual é a primeiríssima coisa que vem na cabeça de vocês? Que ele usa a razão. E qual é a primeiríssima coisa que vem na cabeça de vocês quando vocês pensam que ele usa a razão? Isto que eu acabei de dizer para vocês. Reducionismo. Um reducionismo absolutamente irracional. Portanto, eu posso dizer que a natureza racional da pessoa tem que ver com o uso desta faculdade chamada razão? Não. Sobretudo porque, pessoal, a artificialidade na qual eu encaixo o mundo quando eu opero segundo a lógica, exclusivamente a lógica da razão, essa artificialidade que a gente cria é uma artificialidade que tira da gente a possibilidade de olhar para a realidade como ela é de fato. Eu já disse para vocês, isso não teria problema nenhum se o problema é o vulto escuro lá no horizonte. Eu já disse para vocês, aí a coisa começa a ficar trágica quando a gente começa a lidar com a nossa futura esposa, o nosso futuro marido, o nosso futuro filho, a nossa futura profissão, usando a mesma lógica. Mas tem algo que é ainda mais trágico. É pior ainda. É que a gente não sabe o que a realidade é e por isso a gente não sabe quem a gente é. A gente não faz a menor ideia de quem eu sou, de quem a gente é. Diante disso, a gente fica travado. Tanto é, pessoal, para quem está assistindo as lives da plenitude do ser, uma das coisas que eu comecei a falar lá na primeira live foi exatamente isso. Por que a gente não sabe quem a gente é? O que a gente faz? A gente aceita todas as medidas que se nos oferecem para que eu possa aprender e entender um pouco mais quem eu sou. Se a medida é, você é nada mais, nada menos do que a dinâmica intrapsíquica entre as estruturas. O id, o ego e o superego. Pronto. Essa é uma medida que eu consigo... Bom, é bem verdade que não dá para calcular isso, mensurar isso, mas é um padrão racionalista de lidar com as coisas. Tanto que há toda uma preocupação no sentido justamente de saber como eu posso verificar essa hipótese. Ah, não, na verdade o que eu sou é só um conjunto de comportamentos disfuncionais que precisam estar mais ou menos encaixados numa funcionalidade um pouco melhor, mais ok. Olha aí de novo. E a gente vai fazendo isso para tudo. Ah, não, na verdade o que eu preciso fazer, o que eu sou é, sei lá, é um tipo de cognição baseado em falsas crenças. Vamos consertar essas cognições aqui que tudo está ok. A gente faz uma psicologia baseada em evidências, a gente faz uma psicologia, e evidências aqui são nada mais nada menos do que o quê? Padrões calculáveis, padrões que se encaixam dentro de uma lógica que é a lógica da racionalidade científica. E aí, povo, se a gente não sabe quem a gente é, a gente vai dizer com boécio, eu sou uma pessoa, sou uma substância individual de natureza racional. Então está resolvido o meu problema. Sou mesmo uma pessoa. Eu sou substância, sou individual, então eu não sou o Renan, sou um indivíduo completamente distinto do Renan, sou uma substância, apesar de vocês não conseguirem me tocar aí, pode saber que isso aqui tem substância, e tenho natureza racional, porque eu opero segundo essa lógica. Sacou? E aí eu vou viver a vida feliz e contente nesse mundinho que eu criei, artificial, distante da verdade, absolutamente distante da verdade, crente que está tudo bem. Quer dizer, achando que de fato está tudo bem. Tudo que a gente tem, no entanto, é um conjunto de hipóteses. Hipótese acerca de tudo que a gente encontra e o pior, hipótese sobre a gente mesmo. Hipótese sobre o outro. Aqui está toda dor de cabeça. Luiz, você perguntou uma coisa aqui. Relacionar o que sou com o meu trabalho seria um reducionismo? Certamente, Luiz, certamente. Porque a gente não é. Exato, porque o que você faz, aquilo que você trabalha, aquilo no que você trabalha, o que você faz, tem, obedece a lógica da máxima eficiência e do mínimo esforço. Que é o que busca o racionalismo. O racionalismo que é isso. Máxima eficiência e mínimo esforço. Quer dizer, o teu trabalho não é. O teu fazer, o teu mistério, aquilo que você se debruça por fazer, porque descobriu uma certa habilidade, porque aprendeu a fazer, porque está acostumado a fazer, isso não é o que você é, caramba. Você não é aquilo que você faz. Isso é uma das mentiras deslavadas que a gente comprou no supermercado das ideologias maiores e mais terríveis. Não, eu não sou o que eu faço. Eu não sou o que eu faço. Quer dizer, tem alguma coisa no que eu faço que interessa mais. E é sobre isso que eu quero falar na semana que vem. Então, toda vez que a gente, no fundo, Luiz, eu te diria o seguinte, toda vez que a gente coloca como ponto de partida na relação com o que quer que seja, da realidade lá fora, a pessoa com quem eu me relaciono é eu mesmo, e a gente coloca dentro dessa relação algo parecido com máxima eficiência e mínimo esforço, mensuração, medida. Saiba, amigo, que a gente está lidando com uma perspectiva reducionista do real. A gente está olhando para a realidade segundo apenas a perspectiva da razão. Apenas essa perspectiva que calcula, que conta, que encaixa, que hipotetiza e que busca verificar as hipóteses. A gente está fazendo exatamente isso. Então, é claro que, Luiz, não necessariamente... Eu não estou colocando tudo no mesmo balaio, hein? Então, eu estou agora assumindo essa tua pergunta dessa perspectiva aqui. Semana que vem, na próxima sexta, eu vou trazer à tona o conceito de intelecto, tá? O intelectus, né? A que se refere o Tomás de Aquino. E a gente vai começar a ver uma luz que se lança sobre esta mesma questão e que muda completamente a forma como a gente está lidando com a realidade. porque a questão toda que interessa aqui ao falar de razão, por um lado, é isto, máxima eficiência e mínimo esforço, e por outro lado, uma coisa que é muito significativa. A razão, ela não busca a verdade. A razão, ela busca tão somente verificação de hipóteses. Ou seja, se ela chega a alguma coisa de verdadeiro, ela chega simplesmente a um verdadeiro muito particular, muito pequenininho. É um detalhe da realidade. Não é toda a realidade. Tudo bem, pessoal? Última coisa só que me veio aqui que eu lembrei. Era para ser rapidinho, mas já que eu ultrapassei nove minutos do tempo que eu tinha previsto para fazer essa live, me dou o direito de ultrapassar mais alguns minutinhos. Olha que coisa. Se é máxima eficácia e mínimo esforço, pensa comigo, pessoal. Se o que está em jogo é calcular e calcular com correção e a melhor correção possível, a mais eficaz, com o menor esforço possível, me digam se não é melhor colocar uma máquina para fazer. A máquina faz isso muito melhor do que a gente, com muito menos erro. A máquina consegue, ela consegue errar se bobear, ela não erra nunca. Vamos pensar o seguinte, pessoal, amigos psicólogos que aqui estão. Se o meu lidar com o meu cliente fosse apenas da perspectiva ou devesse ser apenas da perspectiva da máxima eficiência e o menor esforço, para que existiria uma profissão como a de psicólogo, povo? basta que eu treine um computador que não é nada estranho, qualquer bom programador consegue fazer isso com uma facilidade absurda, vai gastar tempo, mas ele consegue programar tranquilamente um computador e resolve todos os problemas. Máxima eficiência, mínimo esforço possível. Percebem? Sim, Patrick, a própria educação perde a razão de ser. E, Patrick, o pior de tudo, sabe o que é? É que, apesar de não ser robotizada, porque não temos professores robôs dentro de sala de aula, o que é mais grave é que, apesar de não haver robôs, a gente vê hoje, não é futuro não, cara, a gente vê hoje uma educação que é toda ela assim, toda ela assim, visa ao controle, visa ao cálculo, visa à medida, ensina-nos só a usar a razão, esta razão aqui, tá, pessoal, esta razão, rácio, senso de proporção das coisas, exato, abolição do homem, Lucas, abolição do homem. Beleza, povo? Paro aqui, eu não sei se tem mais alguma pergunta, já que... Exato, Renan, é só conversar com a Siri, de vez em quando eu bato papo com a Siri aqui, com os meus filhos, eles racham os bicos. Beleza, acho que não tem mais nenhuma pergunta, não soltei nenhuma não, né? Lucas, Lucas não, Luiz, obrigado pela pergunta, cara, obrigado demais, que bela pergunta você me fez. Acho que não tem nenhuma pergunta aqui, tô vendo se mais alguém fez pergunta lá pra trás? Não. Beleza, povo? Então, estamos conversando, segunda live, peço pra vocês, olha, divulguem isso, porque, afinal de contas, tá aí, é útil pra todo mundo, espero que seja útil pra outras pessoas mais, tá bom? Povo, obrigado por... me atrapalhando, obrigado mais uma vez pela presença de vocês, hoje à noite, às 21 horas, pra quem tá acompanhando a série de lives sobre a plenitude do ser, hoje a gente faz a quarta, eu vou contar pra vocês sobre o curso que eu tô gestando já há alguns anos e que agora vai sair do papel. Eu espero vocês às 21 horas aqui no Instagram. Fiquem com Deus, até sexta-feira que vem, pessoal.